Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Alaska Truck Simulator aqui para o canal. Essas imagens que vocês estão vendo aí de fundo são imagens que os próprios desenvolvedores divulgaram aí através de suas redes sociais e canal do YouTube, tá? Elas estão aí para ficar de pano de fundo, né? Enquanto eu compartilho um compilado de informações, inclusive a data de lançamento que foi divulgada hoje, no dia 13 de julho, aí no Dia Mundial do Rock, beleza? Então indo direto ao ponto aqui, desde as duas últimas gameplays que eu compartilhei com vocês, que essa gameplay da demo está disponível somente na Steam e no PC, eles fizeram um questionário para a comunidade para eles pegarem feedback de como está indo essa demo e o que o jogo precisa melhorar até o lançamento. Eles compilaram essas informações numa foto, né? E compartilharam isso com a gente, eu vou colocar isso na tela aí para vocês agora, para vocês poderem acompanhar. Então, segundo eles, né, a Alaska Truck Simulator teve mais de 100 mil downloads em uma semana somente lá na Steam e no primeiro dia ele teve mais de 20 mil downloads, tá? E a nota mais frequente dada para esse jogo lá na Steam foi uma nota 8 de 10. Então, uma nota muito boa e números muito bons considerando somente a plataforma da Steam. Isso é um feedback muito positivo para esse jogo, tá? E ali no meio da foto eles compartilharam também três coisas favoritas que a gente mais gostou, né, no jogo, né, e foram relacionadas às mecânicas do jogo. A primeira delas é isso que vocês estão vendo na imagem agora, que eu vou tirar a foto, que é a questão da interação ou a mecânica do lado de fora do caminhão, onde a gente tem que interagir com o trailer do caminhão, tirando o descanso dele, erguendo, né, conectando os cabos pneumáticos e etc, tá? A segunda coisa que a gente mais gostou, de acordo com os desenvolvedores no feedback, né, que a gente passou para eles, foi a questão do jogo ser também em um mundo aberto, e, né, e a terceira mecânica, que é a minha favorita, que é a mecânica de sobrevivência, tá? A proposta desse jogo, para quem não sabe, é que a gente seja um caminhoneiro e não um caminhão. Então, esse jogo possui uma mecânica de sobrevivência muito forte, onde a gente precisa se alimentar para ter energia, né, a gente precisa dormir para descansar e ter energia, né, não morrer de cansaço ou de fome, e no caso, como a gente está no Alasca, a gente precisa cuidar do aquecimento do nosso corpo para a gente não morrer de frio, tá? Inclusive dentro da cabine do caminhão. E três coisas que os desenvolvedores precisam melhorar no jogo é a optimização visuais e o balanceamento ali na questão de quando o caminhoneiro fica com fome ou não, beleza? E falando em questão de visual, como vocês estão vendo na imagem agora, eles mostrando aí que o jogo terá, sim, tempo dinâmico, inclusive a Aurora Boreal, que acontece muito lá no Alasca e ela tá bem bonita, tá? A última coisa positiva foi que 92% das pessoas que responderam esse questionário falou que a mecânica do jogo foi bem introduzida ali no tutorial e fácil de entender, tá? E aproximadamente 77% das pessoas recomendariam esse jogo somente baseado na demo que eles jogaram, beleza? Então, eu concordo com tudo isso que eles compartilharam aqui e isso deixa o jogo, assim, com bastante hype e bastante promessa para o lançamento dele, que agora sim foi confirmado para o dia 7 de dezembro de 2022, ou seja, não está muito longe, né? Nós temos aí por volta de três meses e meio, mais ou menos, para que o jogo seja lançado em todas as plataformas, Xbox, PS, PC, na Steam. Então, esse jogo tá prometendo bastante e eu com certeza vou adquirir pra jogar ele, tá? E deixa aí nos comentários se você também vai adquirir, se você tá ansioso pra jogar esse jogo de simulação de caminhão, que acrescenta mecânicas de sobrevivência e se você quer que eu continue cobrindo esse jogo aqui no canal pra vocês, beleza, pessoal? Essas são as informações que nós temos até o momento relacionado a esse jogo. Se eu ajudei com essas informações, deixe um like, se inscreva aqui no canal pra vocês não perder os próximos vídeos de Alaska Truck Simulator. Muito obrigado pra você que ficou assistindo esse vídeo até agora. Forte abraço, até a próxima. Fui! 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 Fui!